Pelo menos 35 pessoas morreram esmagadas durante as celebrações do Ano Novo em Xangai, na China. Mais de 40 pessoas ficaram feridas no incidente que aconteceu na Praça Chen Yi, quando faltavam 25 minutos para a meia-noite hora local. As causas do acidente estão ainda por esclarecer, mas tudo indica que a tragédia se deveu a um grande número de pessoas ter convergido para a praça para celebrar aí a passagem de ano. A maior parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital Central da cidade. A maior parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital Central da cidade.